Vendas, emplacamentos diminuem na primeira quinzena de julho. Lançamento, Volkswagen renova Gol e Voyage de uma só vez. Mais dinheiro, Thomas Schmoll, presidente da Volkswagen, diz que a empresa pode ampliar investimento no Brasil. Conexão total, Delphi apresenta o MiFi, que integra sistemas eletrônicos de conectividade e segurança. Projeção, vendas de implementos rodoviários devem cair 11% este ano. Autopeças, Dense inaugura a quarta fábrica no Brasil. Assista agora no noticiário semanal da Automotive Business Web TV. As vendas de veículos começaram julho em queda. Houve redução de quase 3% nos emplacamentos nos primeiros 11 dias úteis, na comparação com o mês anterior. De 1º a 16 de julho, foram emplacados 177 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no país. Apesar da queda na comparação com o mesmo período de junho, o volume é mais de 15% maior do que o registrado na mesma época de 2011. A retração pode ser compensada, já que júri tem vantagem de 2 dias úteis sobre o mês anterior. Com isso, as vendas devem superar as 300 mil unidades. Em agosto, as concessionárias Volkswagen começam a vender o Gol e o Voyage de Caranova. Os modelos foram adequados à identidade visual mundial da marca. Gol e Voyage também estão mais equipados. Desde a versão de entrada, eles têm itens como abertura elétrica do porta-malas, conta-giros e cintos retráteis nas laterais dos bancos traseiros. O motor 1.0 recebeu mudanças para garantir mais economia e desempenho. A versão 1.6 do propulsor também traz novidades. Os preços partem de quase R$ 28 mil para o Gol e de R$ 34 mil, R$ 590 para o Voyage. A Volkswagen projeta vender R$ 16 mil Gol e R$ 7 mil Voyage por mês. A Volkswagen pode aumentar os investimentos programados para o Brasil nos próximos anos. Thomas Schmall, presidente da companhia no país, admitiu que já tem o aval da matriz para revisar o projeto. O plano atual prevê que a montadora investirá R$ 8 bilhões e R$ 700 milhões no Brasil de 2010 a 2016. Novos aportes podem ser feitos nas fábricas de Taubaté e São Bernardo do Campo. Uma das plantas vai receber o projeto do próximo carro de entrada da Volkswagen. A Delphi dá mais um passo para atingir o objetivo de tornar o automóvel totalmente conectado. A empresa apresentou o Wi-Fi, que integra uma série de sistemas eletrônicos de segurança e conexão com o mundo virtual. A novidade aproveita a chamada nuvem de informática para integrar diversas funções via rádio, Wi-Fi, navegação via satélite e telefonia celular. O Wi-Fi garante a interação das pessoas com o carro e do automóvel com as vias e outros veículos. Dá até para acessar as funções do veículo de casa com um tablet ou smartphone e saber se precisa calibrar os pneus ou ir até o mecânico. O sistema também é integrado com dispositivos de segurança ativa. Quando o motorista tira os olhos da estrada ou se pedestres cruzam a frente do carro, um alerta aparece no para-brisa. A Delphi acredita que até 2020, muitos carros vão usar os sistemas de conexão e segurança do Wi-Fi. O Wi-Fi da Delphi é um exemplo de como a conectividade automotiva avança rápido. O que era um rádio no painel, hoje é um portal para o mundo virtual, com navegação via satélite, telefonia celular e acesso completo à internet. Tudo isso transforma o carro em uma espécie de smartphone motorizado. Muitas pessoas hoje têm estilo de vida conectado 24 horas por dia e querem a mesma coisa dentro de seus carros. Por isso, num futuro próximo, as opções de conectividade de um carro vão se tornar um diferencial de compra. Além de perguntar a potência do motor ou espaço interno, você também vai querer saber se o carro tem conexão de alta velocidade. As vendas de implementos rodoviários devem sofrer retração expressiva este ano. A ANFIR, Associação dos Fabricantes do Setor, acredita que haverá queda mesmo com as medidas de incentivo que o governo anunciou em maio. A entidade espera redução superior a 11% para 173 mil equipamentos. A ANFIR avalia que será difícil recuperar no segundo semestre a redução dos negócios do início deste ano. Entre janeiro e junho foram vendidos cerca de 82 mil implementos rodoviários, queda de 9% na comparação com o mesmo período de 2011. A nossa visão é que nós vamos ter esse reflexo, basicamente por termos tido pouco tempo, dos 12 meses, nós estamos com basicamente 7 meses negativos. Então, é uma visão de que é muito pouco tempo para que a gente consiga ter um resultado um pouco menos ruim do que a gente está imaginando. A DENSO fez a inauguração oficial de sua quarta fábrica no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. A nova unidade já produz desde 2011 sistemas térmicos para veículos. A DENSO investiu 100 milhões de reais na construção da linha de produção e outros 105 milhões de reais em um centro tecnológico. A fábrica substituirá a planta de Pindamonhangaba com mais eficiência e capacidade produtiva. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem!